Você jogou a minha esposa, é isso? Você jogou a minha esposa? Solta! Solta, Marcos! Cabeçada, cabeçada, Marcos! Marcos, Marcos, é eu e você agora. Marcos! Fala, galera, quem tá falando é o Branco Alas e acabou de chegar no vídeo, já dá um like porque hoje eu vou jogar Gang Beats! Com a família completa! Ei, 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 ei! Eu já sou o Torito Verde e vai começar no 3, 2, 1. Eu já escolhi o Torito Verde logo de cara. Mãe, eu sou o Branguinho. Eu sou o Urso Azul. E você é quem? Eu sou o Amarelo. Ah, cada um é o seu canto e vai começar a batalha. E o Torito Verde está preparado e já está começando. E pega ele. Quem me pegou? Quem é o Azul? Eu! Quem é você, Laura? Eu vou te ajudar. Quem é você, Laura? Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Você é o Pinguim? Então toma, Laura. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Quem é o Marco? Você jogou? Você jogou a minha esposa? É isso? Você jogou a minha esposa? Então segure essa. O Marco já me jogou lá em cima. Me ajuda, Laura. Você jogou a minha esposa do ringue? Você caiu, amor. Você caiu? Eu tô com medo. Você jogou? Marco, me solta. Me solta. Me solta. E agora que eu vou dar uma cabeçada em você. Olha lá, cara. Eu tô com medo. Nadie pode tirar o Torito Verde. Suelta-me. Há tirado a minha esposa. Não quero. Eu quero voltar. Solta o meu chifre. Não. Solta quem disse que é. Não, eu tô muito alto. Não, eu tô torcendo. Você tem que torcer. Não. Marcos tá terrível. E a Laura caiu sozinha? Marcos, você jogou? Ela jogou. Agora a Laura choca. Mas a minha mãe hoje me jogou. Eu não, eu não, eu não. Eu não vi, pera aí. Eu não vi. Então replay. Quem jogou a Laura? Ela ou o Marcos? Replay. Não, não. Ele caiu sozinha. Ele caiu sozinha. Ó, Laura, eu peguei o papai e pegou eu. Todo mundo apertou em X. Você tá... Ventilações? Não. Ventilações? Eu não lembro o que é ventilações. O que é ventilações? Eu acho que é aquele que voa. Eu te opri em mim. Vai, você é o que voa. É o que voa. Não, papai. É que voa. Você vai me pegar, me ajuda. Eu te ajudo, eu te ajudo. Mas vai, né? Ajuda eu também. É. Ele tá. Ele tá. Ele é muito grande. Vai começar, vai começar. Marcos, não me pegue. Vai, eu vou pegar. Marcos, eu te amo. Mamãe te ama. Eu vou começar com o Marcos. Mamãe te ama. Não. Não. Não, tá pulando alguém. Não, é o ventilador. É o ventilador. É o ventilador. Cuidado. Marcos, não me solta. Não me solta. Não, vem pra baixo. Não, vem pra baixo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Caiu todo mundo. Empatou. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Vai. Então já começou no ringue. E no 3, 2, 1 e a batalha começou. Quem é esse aqui, ó? Quem são esses aqui? Eu, eu, eu. Quem são esses dois? Eu, eu. Vem aqui, Marcos. Marcos, mamãe te ama. Mamãe te ama. Vem aqui, Marcos. Marcos, vem aqui, Marcos. Vem aqui, Marcos. Vamos passear. Mãe, me ajuda. Pera aí que eu te ajudo. Ele me levantou. Não. Não, por favor. Mas eu nem quero morrer. Batei no papai aqui. Pera aí. Pega, pega. Ah, ele entrou. Ele entrou. Ele entrou. Deixa o Marcos. Me solta, Marcos. Marcos, é sério. Me solta. A Laura pôs, lógico, pra frente. A Laura já foi embora. Coitada da Laura. Me ajuda. Pera aí. Laura, a gente caiu. Eu caí. Eu também. Marcos. 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 Eu estava indo muito bem, né? É, eu vou muito pra você. Mas você é muito bom. Vou colocar ventilações. Todos preparados. Um, três, dois, um. Toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Agora a gente vai voar, Nona. Agora eu vou ganhar. A gente vai voar. Já deixa o like no vídeo. Obviamente se inscreve no canal. Não se trancou a la game. Você tá ali, Laura? Inscreva. Já pega esse carmelho aqui. Já pega esse vermelho. Vem aqui, vermelho. Vem aqui, vermelho. O vermelho, o vermelho. Cabeçadinha. Cabeçadinha. Soquinho, soquinho. Soquinho no vermelho. Não, 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 não. Eu tava brincando, eu tava brincando. Eu tava brincando. Fica no meio, Marcia. Pera, Marcia, fica no meio. O ar vai parar. Peguei a Laura, peguei a Laura. Peguei a Laura. Vem pra cá. O ar vai parar. Cabeçada. Cabeçada. Não, Marcia. Não, Marcia. Não, Marcia. Laura, Laura. Eu não tô me vendo. Vai na frente, Laura. Laura, a gente vai cair, Laura. Laura, a gente vai cair. Laura, Laura. Marcos, eu não tô me vendo. Cadê eu? Eu não caí. A Laura caiu. Ai, não. Eu não caí, ó. Eu tô segurando o meu botão. Eu não caí ainda, eu acho. Olha lá. Ai, caiu. Eu vou voar. Eu vou voar, eu vou voar. Cadê eu? Eu vou ressurgir da cena. Eu vou ressurgir. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei, eu ganhei. A mamãe ganhou. Gente, valeu. Não acredito, a Claudia ganhou. Um ponto pro Marcos, um ponto pra Claudia. Eu e a Laurinha zero. Eu e você zero, Laura. Tchau. Tchau, Laura. Eu e você zero. Vai. Vou no vácuo. Elevadores. Elevadores. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Você vai começar a fase do elevador e o torito verde está muito cabreado. O torito verde vai acabar com todo o mundo. Olha o que eu não vou fazer. Olha o que eu não vou fazer, ó. Eu já pulo a cidade. Eu já faço isso, Herba. Eu sei o torito verde e eu he ressurgido da ceniza. Eu caí, eu caí, eu caí. Não, eu escorreguei. Eu escorreguei. Eu estou segurando na cabeça do Marcos. Não, Marcos. Toma. Eu caí. Eu caí, eu caí. Fica aí, Laura. Não respira, não se mexe. Solta, solta. Laura, não se mexe. Eu caí, eu caí. Papai, eu caí. Eu caí, eu caí, eu caí. 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 Eu caí. E você ficou ali, ó. Ficou ali. Laura, campinha. Um ponto para o Marcos, um ponto para a Cláudia, um ponto para a Lourinha e para o Brancoala. Olha a mamãe. Quantos pontos para o Brancoala? Nada. Nada. Fica. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Vamos para cima. A mamãe não para cima, assim. Vamos lá. Vai com a mulher, agora eu estou... Eita, esse daí que quebra o chão. Esse quebra o chão. Esse quebra o chão, esse quebra o chão, eu já faço assim, ó. Eu já vou, eu já venho logo para cá. Eu já venho logo para cá. Vamos para cima. Vamos para cima. Vamos para cima. Vamos para cima. Headbutt, 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 headbutt. Marcos, solta o que é Marcos? Solta daí agora e vamos passear. Venha, venha pelo... Pio! Toma, toma, toma. A mamãe ganhou. Olha o penduradinho ali, ó. Toma, toma. Marcos, a mamãe está presa. A mamãe está presa, sim. Fiquei ali pendurada, eu queria subir e fiquei pendurada. Bota para a mamãe. Não acredito. Eu não acredito. Minha estratégia não está funcionando. Se você ganhou, ó. Mas depois a gente vai jogar o bebê e jogou de novo. Porque existe uma... Vamos jogar um no mesmo time? Vamos jogar um no mesmo time? Espera aí que eu vou colocar. Então é gangue, agora é gangue, hein. Não, ondas, ondas. Ondas. Metrô, metrô. Vamos no metrô. Vai. Metrô. Agora sim. Toma, toma, toma. A gente é do mesmo time, hein, ó. Vamos conversar. Todo mundo agora é amigo, hein. Todo mundo é amigo. Agora a gente é amigo. Ó, a gente é amigo. Amigo, amigo. Amigo, amigo, amigo. Vai. Me ajuda, hein, Marcos. Trabalha em equipe. Vamos conversar, ó. Vamos conversar. Estratégia. Vai. Todo mundo pegando o mesmo. Todo mundo atrás do... Vamos. A Laura já caiu, meu Deus do céu. Fui eu. Foi você. Fui eu. Eu desmaiei. Eu desmaiei. Não, não, não. Eu também caio. Marcos, Marcos, é eu e você agora. Marcos. Meu Deus, eu tô sozinho. Deixa eu sair. O que é que é isso? Não, alguém ressurgiu. Alguém ressurgiu. Alguém ressurgiu. Sou eu. Quem é? Sou eu. É o Marcos ou é você? É eu. Marcos, então vamos, Marcos. É eu. Vamos, Marcos. Yes. Yes. A gente vai conseguir, Marcos. Vamos, Marcos. Tem um levador. Pera que eu não tô conseguindo virar. Vira. É o metrô. Vira. É o metrô. 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 Soco. Soco nele. Eu não tô conseguindo. Tomar. Yes. Próxima onda. Vai começar a próxima onda. Agora vocês apareceram agora. Vocês. Vira, você tá meio pico, hein? Cuidado. Agora, agora, agora. Tem um lá em cima. Tem um lá em cima. Quem é lá em cima? Quem é lá em cima desmaiou? Quem desmaiou aqui? Sou eu. Venha. 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 E... Sobe, Marcos. Sobe, Marcos. Marcos, sobe. Sobe, Marcos. Por favor. Marcos, seu réu. Peraí que eu tô tentando pegar. Tchau. Ai, nossa. Olha o que eu fiz. Eu não acredito. Vocês viram o que eu fiz? Estou batendo. Isso merece um replay. É ele? Deixa eu te ajudar. Peraí. Não desmaiei. Não desmaiei. Não desmaiei, então pera. Não desmaiei, então pera. Então pera. Tchau. Não. Não, não, não. Sobe. Não, não, não. Não, não, não. Yes. Yes. Espera, espera. Só esperar passar agora. Só esperar passar o metrô. Espera. Espera passar o metrô. Espera passar o metrô. Mas só... Já foi? Não. Não. Espera passar o metrô. Tem que passar o metrô ali. Vamos esperar o metrô aqui todos... Boom. Yes. Segunda onda completa vai começar. Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. Gente, todo mundo no mesmo. Todo mundo no gigante. Todo mundo no grande. Todo mundo no grande. O grande aqui, a esquerda. Esquerda. Todo mundo no grande. Todo mundo no grande. Todo mundo no grande. Todo mundo no grande. Quase que eu morro. Eu estou apanhando. Desmanhei. Está todo mundo no grande. Claro. Claro. Não estou me escutando. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Cabeçada no grande. Grande, grande. Todo mundo no grande. Espera. Ele é muito forte. Vai, vai, vai. O mundo está grande. Agora, sai daqui. Ai, 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 eu não caí. Eu não caí. Como é que eu caí? Eu não caí. Vocês não me escutaram. Caí, eu não morrei. É louco. É muito difícil, hein? É muito difícil. Vocês não me escutam. Eu ia morrer. Todo mundo. É que todo mundo. O outro me pegou. Todo mundo me pegou. Eu também morri, Laura. Eu também, Laura. Que ideia? Que ideia? Eu tenho uma ideia. Uau. O que é a sua ideia? É o que? Não. Ah, uma ideia. Tive uma ideia. Não, não, não. Qual é a sua ideia? Me fala. Eu quero gangue. Porque gangue é... Você é gangue, gangue. Você é o time azul e a mamãe é o time primeiro. Gostei, gostei. Todo mundo aperta o círculo uma vez. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma. Como que era o gangue? Eu não lembro como que era o gangue. O gangue você é... Agora é abraço. Não, não, não. A gangue é time? Não, não. Gangue não é time. Não, é inimigo? É. Não, não. Não, não. Ai, cada um de uma cor. Eu sou ali? Eu sou vermelho. Eu sou verde. Quem é o amarelo? Não, me pega. Eu sou amarelo. Então tchau. É o Marcos? 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 Ah, ele tá fugindo. Ele tá fugindo. Ele tá fugindo. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Tá quietinho. Volta aqui. Quem é esse amarelo fugindo aqui? Então toma. Então toma. Não. Put your way? É? Put your way? Put your way? Put your way. Reput. Reput. Deixa eu passar. Deixa eu passar. Não. Não. Mas me ajuda. Vai embora. Aqui não é trabalho em equipe. Aqui é cada um por si. Aqui é cada um por si. Me ajuda. Eu tô apanhando aqui. Então eu vou pegar você. Quem é o verde? Não, eu. Então tchau. Não. Vem aqui. Você vai dormir na sala. Não. 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 Me solta. Me solta Marcos. Me solta. Ah. Toma. Eu caí. Marcos. 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 Mamãe. Mamãe. Vai Marcos. Vai Marcos. Cabeçada. Cabeçada Marcos. Cabeçada Marcos. Não. Marcos. Não. Cabeçada. Cabeçada Marcos. Círculo. Círculo. Soquinho. Suquinho. 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 Marcos. 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 Falta um pouco. Solta esse cabelo. Solta esse cabelo. Não pula. Marcos. Não pula. Não pula. Não pula. Agora ela vai Laura, anda Vai pra cima, Lari Aperta esse botão Vai, Laura, vai, Laura Aperta o botão, aperta o triângulo Aperta o triângulo, Laura, triângulo A Laura desmaio, Laura desmaio Ajuda a Laura, ajuda a Laura Vai, vai, vai Aqui é triângulo, triângulo Isso, vai, triângulo, Laura Isso, tudo bem, muito bem Aperta o triângulo, billions, segura a Laura Não solta, Laura Não solta, vai, vai, Laura Muito bem, Laura Aperta o triângulo Vai, a peric tablespoons, isso, aperta Aperta a minha mão Não solta, Laura, não solta Muito bem, Laura, não solta Solta Laura, nunca solta essa mão Solta Vai Laura, você está indo muito bem Vai um pouquinho para o lado, um pouquinho para a esquerda, Laura Um pouquinho para a esquerda Não solta Oh my God eu ganhei, eu ganhei, ponto para o Marcos, quase Laura, quase, você foi muito bem, eu morri, a mamãe morreu, papai e a Laura, se você chegou até aqui, já deixa um like nesse vídeo, compartilha no botão que tem aqui embaixo, e se quiser mais Gang Beasts, lembra de escrever agora nos comentários, Gang Beasts Style, obviamente, a gente vai ficando por aqui, Cláudia, Laurinha, Marcos, um beijo, um abraço, fui, 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 Música